Se você me encontrar perdido a cantar, me deixe pois se estou a cantar Não quero encontrar alguém que me faça chorar Eu não quero chorar, peço tréguas ao amar a mil éguas Sou passageiro de um barco que ao longe vai Se a minha corar sem querer voltar Prometo estar bem pra quando eu voltar poder ancorar Em alguém que me faça feliz Quero ser mais feliz Eu me entrego ao amar O universo vai conspirando para que eu possa encontrar Eu me entrego ao amar Alguém que me faça feliz Quero ser mais feliz Quero ser mais feliz Eu me entrego ao amar O universo vai conspirando para que eu possa encontrar Quero ser mais feliz O universo vai ficar feliz Quero ser mais feliz